Tudo o que somos, pouco sabemos. Um poço imenso, cheio de sonhos. Quando choramos, não nos perdemos. Viver é um sonho, não esqueçamos. Viver é a sombra, o assombro, o apenas. Tão frágeis somos, frágeis e imensos. Tudo o que somos, Antônio Brasileiro. Oi, gente. Meu nome é Maria Fernanda. Eu sou técnica em assuntos educacionais. Estou lotada no NUGTEAC do CETEC e vim falar um pouco para vocês como está sendo a minha rotina durante esse período de distanciamento social. Bom, daqui de casa eu continuo desenvolvendo as atividades relacionadas ao meu núcleo. A gente continua atendendo às solicitações dos docentes e dos discentes do centro. E, além disso, eu também estou aproveitando o meu tempo para ler, para assistir séries, para ver filmes. Tento também me conectar com os meus amigos e com os meus familiares, mesmo que virtualmente. Então, a gente segue conversando, se apoiando e citando o Chico Buarque, se amando. Porque também, sem um carinho, ninguém segura esse rojão. Então, a mensagem final que eu quero deixar para vocês é essa. Como disse no poema, nós somos frágeis, por isso precisamos nos cuidar. Mas também somos imensos e a gente vai superar essa crise. Um beijo para vocês e fiquem em casa. Olá, eu me chamo Maria Carolina, sou estudante de Agronomia da UFRB, Campos de Cruz das Almas. E eu já vim falar para vocês um pouquinho da minha rotina nesse isolamento social. Além de ajudar meus pais nas tarefas de dentro de casa, eu estou conseguindo ler alguns livros que eu já tinha lido em casa e nunca tinha tempo para poder ler. Estou estudando cada dia um pouquinho das disciplinas que eu já me matriculei no semestre de 2020.1. Cada dia resolvo uma questão de uma lista que o professor já tinha colocado no sistema. Já fiz cursos que a própria universidade disponibilizou no site. Super recomendo para você que está em casa realizar os cursos, pois eles trazem informações que vão nos levar para toda a nossa vida acadêmica. E é isso, eu fico em casa para que isso possa passar logo. E já já estaremos de volta para a nossa universidade, a qual eu estou morrendo de saudade. Olá pessoal, eu sou o Erasmo, encarregado da limpeza da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia de Cruz das Almas. Vim aqui nesse projeto que é o FRB Dentro de Casa, falar um pouco do isolamento. Eu sou músico e todas as semanas geralmente estou tocando, fazendo todos os estilos. Forró, arrocha, MPB. E nesse isolamento eu preferi fazer um estilo diferente, que foi passar por gospel, né? E tocar essas músicas gospel. E gostei muito, estou praticando muito isso, né? Está muito bom. Então eu vou fazer aqui um trechinho, né? Ficando dentro de casa, lembrando todo mundo aí, o que puder, fica dentro de casa. Está bom? Mais ou menos assim, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Lembrando, gente, fica dentro de casa.